A consequência é que já estão utilizando essa história Já tá o desgraçado, outro desgraçado Que também tá na lista Diretor da Polícia Federal Dizendo, ah, é hora de regular as redes sociais Olá, Edu Carvalho Melhor canal de corte do YouTube Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir Eu pedi pra você fazer o CCC Curtir, comentar e compartilhar Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas Sequer estão inscritas no canal E a maioria não ativa as notificações E nem curte o vídeo E isso prejudica o nosso algoritmo Então ajuda a gente aí, brigadão Agora, como é que o Alexandre vai jogar em cima de mim? E de outros? Do que ele chama de ministro digital? Vai chamar em cima do Bolsonaro? Quem defende esse tipo de coisa? De jogar futebol com a cabeça do Bolsonaro? De dizer que ele forjou um atentado Contra a sua própria vida? Isso é esquerda E não tem um da esquerda nesses inquéritos Nós defendemos todos os caminhos Dentro da legalidade Eu já falei aqui um milhão de vezes Eu ainda torço a Deus Oro, rogo por você, Alexandre, todas as noites Por duas coisas Primeiro Pra que Deus preserve a sua vida Porque eu quero que você enfrente as consequências Do que você fez neste mundo No próximo eu sei que você vai enfrentar Eu não tenho a menor dúvida disso Eu tenho absoluta certeza e fé De que você vai enfrentar as consequências Dessa sua maldade na próxima vida Mas eu quero que enfrente nesta E qual é a consequência? A consequência é a lei Eu passo todos os meus dias brigando Pra que você enfrente as consequências Na lei Dos seus atos Nunca Atentado Agressão Explosão Nada disso Eu não sei Vê se a gente consegue colocar aqui Porque a consequência Ficou fora da pauta Mas eu mandei A consequência É que já estão Utilizando essa história Já tá o desgraçado Outro desgraçado Que também tá na lista Diretor da Polícia Federal Dizendo Ah é hora de regular As redes sociais Enquanto nos Estados Unidos O Trump tá discutindo Um Bill of Rights Uma carta dos direitos De liberdade E os devidos processos legais Dentro da internet O diretor da Polícia Federal do Brasil Completo também na contramão Você vai chegar a tua hora também Vagabundo Ah não Vamos aproveitar O cadáver Do doido Pra promover A censura Porque foi a liberdade Das pessoas Foi a liberdade Das pessoas Que levou Ao atentado Ao atentado Não Ao suicídio Do coitado Atentado É o que eles estão chamando Como é feita Essa conexão Cara Quer dizer A tese é Se só Daniela Lima Andréa Sadi E O Sei lá Valdo Cruz Eliane Cantanhede Falassem Não ia ter doido Querendo explodir o STF Ai 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 É É Muita É Muita Muita Sacanagem Aqui a notícia Qual me referiu Depois de explosões Na praça dos três poderes Diretor da Polícia Federal Defende regulamentar As redes sociais Até o título Está no site Do Paulo Figueiredo Show Porque é uma reprodução Mas até o título É cretino Explosões na praça Dos três poderes Quem lê Parece que assim Porra Uma Tentão Um trade center Praticamente Na praça dos três poderes Não Foi um cara explodindo Fogo de artifício Se matando Coitado E eu digo coitado E é claro Que é coitado Porque eu volto a dizer Condição psiquiátrica É uma tristeza Que acomete Esse era o tio Não sei lá das coisas Acontece Pessoas na nossa família Pessoas queridas E por isso que eu digo Que é um coitado Mas que atrapalha Atrapalha demais Assim como eu Falei da estupidez Das pessoas Que estavam lá No oito de janeiro É uma falta De entendimento De como as coisas Funcionam Que só ajuda O outro lado E aí o que eu digo Para vocês A gente tem que continuar Trabalhando Para melhorar O Brasil Mas As coisas no Brasil Não vão se resolver Do dia para a noite Enquanto as notícias Do Brasil Só tem tristeza Nos Estados Unidos Só temos alegrias Porque Inclusive Essa era para ser A primeira pauta Do programa E eu volto a dizer É complicado Que a gente trabalha Para cacete A gente está Num momento positivo A anistia Sendo discutida Na câmara Inclusive A gente ia falar Sobre a anistia Hoje Era a pauta A gente fecha A pauta do programa Já começa a planejar Na véspera E tal E aí vem esse troço A gente está Num momento bom O Trump como presidente E aí vem os malucos Os malucos Que trabalham contra Mas isso não anula As coisas boas E vamos falar De coisa boa Porque a gente teve Avanços importantes Para a liberdade No mundo Em vários pontos O Donald Trump Está fazendo Uma coisa Que, cara Assim Eu estou ficando Impressionado A gente viu No programa Terça-feira Algumas coisas Secretários Que vão compor O governo A lista das pessoas E etc Cara Está cada vez Melhor Absolutamente incrível É um time Dos sonhos É de longe O melhor secretariado Que um presidente Americano já montou Nas últimas décadas Sei lá Séculos E eu quero passar Por essas escolhas Do Trump Dando um panorama geral Para vocês entenderem E eu quero explicar Por que que alguns cargos São importantes Para a gente No Brasil É Eu E aí eu Vou contar Um bastidor Para vocês É Cara O Donald Trump Está fazendo as nomeações Sem Antigamente Primeiro governo Isso eu estou Reportando para vocês O que eu ouvi Lá de dentro Primeiro governo O Trump chegou Não conhecia Política Não conhecia Política Geopolítica Não conhecia As figuras Não tinha experiência No funcionamento Do governo Tinha um partido Que era dominado Por uma ala antiga No meio Estratégia das tesouras Aqui nos Estados Unidos Um establishment Republicano Então as indicações Eram composições Era aquela coisa O congresso Completamente contra ele Agora mesmo O que eu estou vendo E estou E ouvir É que o Trump Está indicando Quem ele quer E ele não quer Mas nem saber Ele está realmente Indicando Quem dá Na telha dele Alguns processos São até curiosos De repente eu conto Um ou outro Para vocês Bastidores aqui Um processo Uma tristeza Não vou nem dizer Que é tristeza Mas uma nomeação Que a gente estava Esperando na terça-feira Que acabou Não se confirmando Foi do Cash Patel Para comandar a CIA O Trump decidiu Nomear outra pessoa A gente vai falar Sobre isso Porém aliás Eu recebi a informação Não é pública Mas wink wink Pink pink É que o Cash Patel Que eu já falei Do livro dele Government Gangsters Isso tem tudo a ver Todo mundo no Brasil Devia ler Eu utilizo no meu curso Fim da América Que o Cash Patel Vai ter Mesmo não estando na CIA Vai ter um cargo importante Do governo Trump Mas ele nomeou O John Radcliffe Que é o ex-diretor De inteligência nacional Do primeiro governo Trump Para a posição da CIA E é muito interessante Que ele foi um dos primeiros A denunciar a mentira Repetida por toda Imprensa brasileira Criada pelo Partido Democrata Repetida Você deve até hoje Eu vi gente falando disso Que o Trump Tinha sido eleito Por causa de um colúio Na Rússia Com a Rússia Então o cara Com experiência Foi do comitê de inteligência Todo aquele comitê De segurança nacional Da casa dos representantes E por aí vai Vai ser um cara Esse cara vai ser Uma peça-chave Para destruir o pântano Que está alojado na CIA E no caso do Brasil Nós vimos Especificamente Esse pântano Essa maldade Através da interferência Direta E indireta Da CIA Eu citei isso No último programa Lembrem disso A CIA ameaçou O Bolsonaro Está aqui Alertou o Bolsonaro A não questionar As eleições Não só o Bolsonaro O Will Burns O diretor da CIA Veio ao Brasil Para ameaçar Funcionários do governo Funcionários públicos Já trouxe Essa matéria aqui Mas eu vou citar Ela de novo Porque realmente Essa mudança No comando da CIA É vital para o Brasil Não só isso Não só a influência direta Mas toda a influência Indireta Eu já expliquei Para vocês Que instituições Como o uso Do financiamento Do USAID Vocês acham Que quem arrumou Dinheiro Para botar Embaixada americana Para financiar Felipe Neto Ou as ONGs Que financiaram Sleeping Giants Um perfil no Twitter Que recebeu milhões Isso tudo é ação Saibam os beneficiados Ou não É ação direta Ou indireta Da CIA O Atlantic Council Que é uma ONG americana Que tem No seu board No seu conselho Sete ex-diretores Da CIA O Atlantic Council Foi quem construiu Todo o arcabouço Ideológico Que foi utilizado Pelo TSE Várias das instituições Que o TSE Utilizava Para fazer Checagem de fato Financiadas Pela CIA Isso Pelo amor de Deus Quem acha Eu sei que parece Teoria da conspiração Coisa de filme Mas eu estou há anos Dentro do congresso Estados Unidos Desvendando isso E hoje tem relatórios Prontos com nome Com quem foram as reuniões O que aconteceu Quem estava lá O que foi dito Quanto que o dinheiro Foi pago E o Olavo Falava muito Dessas coisas Eu lembro muito dele Porque o Olavo Sabia muito E aí ele falava Nunca ouvi falar nisso Veio o argumento Do jornalista Ou seja O argumento Do cara É a ignorância Dele sobre o assunto E aí Comenta sempre Com um risinho Que teoria da conspiração Eu tenho tudo A ponto do congresso Ter feito um projeto De lei Com Um Uma parte De find Achados Onde ela diz Isso Absolutamente fundamental Pra você A nomeação Do diretor Da CIA Eu não vou nem entrar No mérito De que a CIA Tem um Puta know-how No que se chama De mudança De regime A CIA A CIA A CIA Derruba Governos Agiu Pra derrubar O governo Bolsonaro E pode agir E eu espero que não Porque eu não quero Esse tipo de interferência Mas poderia agir Pra derrubar O governo O governo O governo do STF Eu não vou chamar De governo O regime Do STF Eles chamam De mudança De regime Poderia agir Eu espero que não Ninguém Isso é importante Que saiba Ninguém aqui Tá pedindo isso Não houve Eu vou aqui Conversar com as pessoas Eu faço muitos pedidos Este pedido Não é um deles Eu acho que o povo Brasileiro Tem que ser soberano Na sua tomada de decisão Agora Eu não quero a CIA Jogando Pra financiar E pra dar apoio Nos caras As pessoas perguntam Quem é o chefe Do Alexandre Como que o Alexandre Toma todas essas medidas Ele tomava Porque ele tinha Este amparo Que estava aí Agora não tem mais Ou melhor A partir do dia 20 de janeiro Não vai ter mais Absolutamente crítico Nomeação absolutamente crítica Ratcliffe pra CIA Eu preferi o Cash Patel Mas pô É aquela coisa Paulo Quem que você prefere A Megan Fox Ou a Margot Robbie Eu falei assim Bom, eu prefiro a Margot Robbie Mas se a Megan Fox Quiser tomar um sorvete comigo Eu vou Se eu não fosse muito bem Casado Eu aceitaria Tanto faz Né Então o Ratcliffe É a Megan Fox Da minha analogia Olá Eu espero que você esteja Aproveitando esse vídeo O canal Olavo Edu Carvalho Foi criado por apoiadores Do jornalismo independente Dedicados a garantir Que a minha voz E a de outros Não sejam silenciadas E eles fazem um ótimo trabalho Por isso Se inscreva no canal E curta o vídeo Aqui você vai encontrar Diversos cortes rápidos Dos meus programas E de outros grandes nomes Mas se você quiser assistir Ao vivo O meu programa Na íntegra Basta você acessar O meu canal E o site Do Paulo Figueiredo Show Está ao vivo Todas as terças e quintas Às três da tarde No meu site Você também pode Apoiar o meu trabalho Todo o meu programa É financiado pelos assinantes E cada contribuição Faz uma enorme diferença Assinar É fácil E acessível Eu ainda criei um cupom Exclusivo de desconto Para o Olavo e do Carvalho Que oferece 20% Com isso Você pode me apoiar Com apenas Um pouco mais de 5 dólares Por mês Que é menos Do que uma promoção Do Big Mac Além disso Você ganha acesso A conteúdos E análises exclusivas Além de desconto Nos meus cursos O link e o cupom Estão na descrição Agora Se você está Numa condição de vida Abençoada Talvez você possa Dar uma contribuição Mais significativa Tanto financeira Quanto intelectual Se tornando Meu patrono Code Com um compromisso De 50 dólares Por mês Você faz parte Do nosso grupo De WhatsApp Participa das nossas Reuniões mensais De Zoom Dos encontros Presenciais E também tem acesso A mim direto Por e-mail Que você pode Utilizar para contribuir Com as suas ideias E você vai se juntar A um grupo de pessoas De elite Preocupadas Com o Brasil Você imagina O impacto Que você vai poder causar Desde dezembro de 2022 Eu continuo Com todas as minhas Redes sociais Bloqueadas No Brasil As minhas contas E meus ativos Congelados Meu passaporte Cancelado Tudo a mando Do Alexandre Sem justificativa Então Se você tem condições E quer ajudar mais O seu país Mas não sabia como Essa é a oportunidade Que você estava esperando Junte-se a nós Faça a diferença E não me deixe sozinho Faça um tal Do triple C Curta Comenta Porque A integração Do chat Ajuda muito E compartilhe Você pode fazer Essas três coisas Que ajudam O algoritmo A aparecer Mas eu não estou brincando Não pessoal Dá uma paradinha Agora de um segundo E clica no joinha Porque as vezes Você sabe A pessoa já está acostumada A ouvir isso Não, não, não É importante Você faça isso Porque se você não fizer Inclusive atrapalha o vídeo Parece que o vídeo É menos relevante